Fala, galera. Fala, galera. Agora que temos reforços, acho que podemos infiltrar alguém em um deles facilmente. Gostei. A gente invadiu um dos laboratórios deles no noroeste do Pacífico. Na verdade, sim. Valeu. A gente não tem muitas informações, mas talvez a gente descubra mais coisas. A gente não tem muitas informações. A AIM tem montado bases em cidades pequenas por toda a área rural. Suspeitamos que eles têm usado essas bases como laboratórios de testes e capturado a população inumana local para experimentos. Eu não acredito que isso tudo está acontecendo bem debaixo do nariz do governo. Eles têm muito poder em Washington e ligações financeiras com todas as grandes corporações. A AIM teve cinco anos para criar raízes. Acabar com eles não vai ser fácil. Bom, temos que começar em algum lugar, né? Depende de nós fazer a coisa certa. Depende de nós fazer a coisa certa. Esse lugar era o laboratório principal da AIM, mas eles estiveram focando mais em sua prisão ultimamente. Isso quer dizer que este deve estar vulnerável. Tá bom. Fica de olho nas patrulhas da AIM. Eles não vão gostar de ver você aí. Com sorte, vamos conseguir capturar informações que podem elucidar o que eles têm feito com seu pessoal. Marquei a instalação... São no seu monitor. Atenção para as patrulhas. Obrigado por fazer isso. É um mínimo que eu posso fazer. Vocês me ajudaram quando tudo parecia perdido. Só de saber que a resistência estava por aí já significava que a gente tinha uma chance. As chances parecem estar melhorando para nós. Ótimo. Alguém para bater. Acha que a gente vai encontrar alguma coisa que prova que a AIM está machucando os inumanos? A AIM está machucando os inumanos. Vocês viram essa? A AIM está machucando os inumanos. Está meio empurrada. Agora estou um pouquinho no mesmo. Mas está... Cara, tem um... Nossa parada para lá e para cá. Eu acho que eu vou lá naquele canto lá. E ver o que tem lá. Então você foi criando a Resistência em Segredo todos esses anos? Não intencionalmente. Pelo menos não no início. Vários de nós fomos capturados pela AIM inicialmente. Um aliado da Resistência está encrencado aí perto e requer ajuda. Que saudade do meu Feixe Único! Deu certo. Tel, faça sua mágica. Tá tudo bem agora. Porra! Porra! Um pacotinho? Onde você vai terminar aí? Eu vou terminar, Jaca. Onde você acha que eles estão mantendo os inumanos? Caramba! Agora o jogo está empurrado! Caramba! Não é a resolução não cara. O jogo está bem empurradão mesmo. Onde ele é? Sabe o que fazer? Sabe o que fazer? Sabe o que fazer? Ainda levo o jeito. Ô droga, esqueci do baú, né? Deve ser aqui atrás, só pode seguir. De volta a ação! Toma essa! Ai, ele! Hora das armas grandes! Aí, pessoal! Tchau! 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 Javis, alguma ideia do que temos aqui? Tchau! 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 Tá ficando quente aqui? Nada mal! Nada mal mesmo! Tomem cuidado. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Vamos nessa! A AIM iniciou os procedimentos de segurança. Tomem cuidado. 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 Tony, smaca! Oof, oof, oof! Oof, oof! 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 É Tony Smaj. Vocês precisam destruir o modo de segurança. Isso não estava nos planos. O que a gente faz? Se vocês destruírem os dois transformadores em nível superior, as pontas do elevador devem entrar. Bom trabalho. Já foi um. Falta um. Eu só venço. Eu só venço. Eu só venço. Puxa a outra, veste. Entrar... Ok. É Hulk, o Capitão América e a Miss Marvel. Então prenderam você também? Por que te perderam se você não é inumano? De acordo com o Tolleton, qualquer um com poderes é uma ameaça. Eles garantiram que eu nunca mais usasse os meus. Alteraram minha fisiologia de forma que, se eu mudar de tamanho, eu morro. Eu sinto muito. Pra onde? Os dados mostram celas de contenção em um laboratório de segurança no final do corredor. Você é muito cara malvado, Júlio! Toma essa, Ariemi! E aí Acaba com isso! Acaba com isso! Basta ele, Hulk! E aí Acho que a gente vai dar. Ah! Não quero dar musada, Sork. Não dá pra entrar por ali. Onde está o laboratório? Tem certeza que esse é o lugar certo? Quase invadi a rede da AIM. Eles estão escondendo alguma coisa. Fiquem no aguardo e cuidem das forças da AIM. Minha Nossa Senhora. Eita boa, esse é forte. Rando maior. O mais rápido que meu processador permite, Senhor. AIM. 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 Parece que a AIM moveu os inumanos para uma aeronave próxima, está se preparando para partir. Não! Falta tão pouco! Cheguem até a aeronave antes que ela parta, atualizando o seu monitor. Pega eles! Vou ultrapassar a segurança deles agora, aguardem. Como impedimos essa coisa de partir? Não sei se podemos, mas posso tentar desviar o transporte de seu destino original. Estamos quase sem tempo, mas por favor, tente! Parece que chegamos a tempo. Me dê acesso a um daqueles terminais. Vou precisar controlar todos os três para acessar os sistemas de navegação. Fiquem atentos. A AIM vai tentar retomar o controle dos pontos de acesso. Uma unidade da AIM retomou o controle de um ponto de acesso. A AIM vai estar com o controle dos pontos de acesso. Retomem o controle dele. Uma unidade da A&M retomou o controle de um ponto de acesso. A A&M recuperou um ponto de acesso. Por favor, cuidem disso. Acabamos de perder um ponto de acesso. Retomem o controle dele. Apagando as luzes! Arrubando as luzes! Arrubando as luzes! Arrubando as luzes! Acabamos de perder um ponto de acesso. Retomem o controle dele. Uma unidade da AIM retomou o controle de um ponto de acesso. Caído! Luta! Obrigada! Está decolando! Jarvis, me diz que você conseguiu. Chegamos tarde demais, infelizmente. Eles perceberam nossa chegada. Voltem aqui. Precisamos nos organizar. Decidir o que fazer agora. Bom, isso não foi de acordo com o plano. Conseguimos algumas amostras de pesquisa valiosas, mas a AIM é muito mais forte do que eu previa. E eles têm muitos dos meus. A gente tem que parar eles. Concordo, Kamala. Mas precisamos de tempo para nos reagrupar. Quando Tony chegar aqui com o Kimera, vamos estar numa posição muito melhor para atacar. Tá. Mas não podemos esperar muito mais. Tá bom. Volta para o formigueiro e vamos falar sobre o que fazer agora. Hum, aqui é a Mads. Pode dar uma passada no laboratório rapidinho? Claro. Eu já estou indo. Você estava em São Francisco no dia A? Bingo, eu e minha irmã. Irmã? Onde ela está? Rodando em algum lugar por aqui. Você vai saber quem é comigo. Sou eu, tem a saudade de chegar. Pode. Pode. olá bem-vindo ao formigueiro eu sou a cerise irmã gêmea do céu eu tenho os mesmos poderes que o meu irmão gêmeos do portal as suas obras tudo isso é inútil se não conseguirem fazer a diferença se quiser bater um papo o que está acontecendo eu soube que aconteceu com a aeronave não faz essa cara eu só quero te dar uma coisa se quiser bater um papo eu tô aqui eu não mereço isso eu não ganho eu vou te dar uma moça eu não ganho 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 Vamos lá. Não sei ver para que serve isso, mas... Ih, deu pó no jogo. Vou encerrar por aqui, valeu?